Gente, tô iniciando o vlog aqui que a gente vai pra uma festa de quadrilha É na rua da minha tia, é festa junina, é só o pessoal da família mesmo, os vizinhos dela Mas eu convido vocês a iniciar esse vlog comigo e vem comigo Chegamos gente aqui na festinha, mas eu vou editar na hora de botar o vlog Porque as músicas com direitos autorais vem me dando problema Então vou ver que música que eu boto de fundo e eu vou tentar filmar aqui pra vocês tudinho Fala oi A festa linda Fala oi 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 Fala 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 O que é isso? 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 O que é isso?